Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre perfumes, mas dessa vez vai ser um pouco diferente porque eu trouxe o Robson, meu marido, pra falar dos perfumes dele, porque eu sempre gosto de comprar perfumes pra ele a grande maioria dos perfumes que eu compro, que você tem, eu compro pra você, né? É. Então, eu gosto de comprar perfume pra mim, eu gosto de comprar perfume pra ele e assim, como eu nunca falo dos perfumes deles nos vídeos Eu achei que ia ficar legal fazer esse vídeo, já que eu tenho alguns perfumes novos, eu comprei alguns perfumes novos pra ele então meio que a gente vai falar um pouco dos nossos perfumes novos, tá? O batom que eu tô usando é esse aqui da Tango, que eu recebi da nova coleção, já fiz desenha da primeira coleção aqui no canal mas eu recebi mais 12 cores e esse aqui é o 17, tá? Batom da Tango 17 Vamos começar pela Natura, tá? A gente tem aqui perfumes novos da Natura e Jequiti tem uma quantidade legal, então a gente vai tentar ser mais breve, fazer, assim, falar mais ou menos nossas impressões sobre perfume sem ficar demorando muito É, o perfume da Natura que eu comprei, eu comprei um da linha Humor pra mim e um pra ele, na verdade eu ganhei de brinde o Humor masculino, eu mostrei no vídeo da caixa, mas eu comprei pra mim esse aqui que é o Humor Perfeito, tá? É, na revista eu tava falando que ele era um floral, acho que envolvente, alguma coisa assim a revista classificou ele como um floral, eu gosto muito de perfume floral, floral é o meu estilo de perfume favorito então eu resolvi comprar esse aqui, tá? Mas, o que que acontece que eu não achei ele um perfume floral? Ele é muito frutal, eu fui pesquisar as notas dele depois, tá? Depois que eu comprei a burrice da pessoa é tamanha, eu acreditei no que tava escrito na revista mas eu achei ele muito frutal eu já falei pra vocês que eu não gosto de perfume frutal e eu achei ele mais frutal do que eu gostaria tô conseguindo usar sim, no dia a dia ele tem uma pegada floral, mas a violeta, que é a flor que predomina aqui é uma flor mais adocicada então ele é um frutal floral adocicado, entende? não é exatamente o tipo de perfume que eu gostaria ele tem também notas de pimenta, o que dá um ardidinho na saída dele mas ele ainda continua sendo um frutal mais adocicado a fixação foi na minha pele em média de umas 6 horas, tá? como eu costumo reaplicar pra mim, isso não é problema o que realmente me incomodou um pouco foi o fato dele ser frutal demais então essa aqui é a minha opinião sobre o humor perfeito da Natura esse aqui é o Paz e o Humor, como a Nadia falou ela ganhou esse perfume de brinde pelo pedido que ela fez eu já tinha usado um humor antes, só que ele é bem diferente o que eu tinha usado é um dos primeiros que teve e ele tinha umas notas de tabaco, umas notas mais quentes ele é um perfume bastante cítrico e fresco ideal pra usar durante o dia, eu adoro mas a fixação dele é bem moderada eu faço de manhã, no meio do dia já não sinto mais nada ele também, depois de um tempo ele fica mais aconchegante é cítrico, fresco e após algumas horas ele exala mais aconchegante é um perfume que exala bastante ele tem uma fixação moderada vamos pro próximo então da Natura, de perfume mesmo eu não tenho nenhum eu comprei esse Del Corporal aqui da linha do Biografia eu sempre quis o Biografia, mas eu acho que ele é um perfume muito inho pra mim pagar o preço que ele custa, entendeu? ele é muito cheiro de neném, cheiro de banho eu não sei explicar o que eu sinto no Biografia eu gosto da fragrância, mas eu tenho dó de pagar 100 reais, entende? então eu comprei esse aqui, mais pra mim poder experimentar a Natura fez a proposta desse aqui um pouco diferente ele não é um antitranspirante pra você usar na axila ele é um Del Corporal, ou seja, ele é como se fosse um Body Splash, entende? é só uma frescura que a Natura fez porque continua sendo a mesma coisa, só que tem a fragrância mais fraca, entendeu? eu achei que ele tem muito álcool, gente, sinceramente na hora que eu espirro eu só sinto álcool nisso aqui a fragrância é sim a da Biografia, mas é puro álcool é Biografia misturada com água e com álcool, entendeu? não fixa bem, coisa de duas horas já não tô sentindo mais nada custa aí na casa dos vinte e poucos reais eu usei uma vez e já fiquei tipo broxante, entendeu? broxante isso aqui não sei, não sei sinceramente acho que eu vou usar só depois que tomar banho, pra dormir, pra ficar em casa porque pra sair a menor condição não tem, isso aqui não tem fixação nenhuma eu sei que a proposta dele não é ser um perfume mas duas horas é muito porcaria, realmente a linha todo dia dá um baile nisso aqui isso aqui eu não gostei, não acho que vale a pena, tá? não é pra usar na axila, ele não é um antitranspirante ele não segura o suor se você colocar isso aqui na axila com duas horas acabou o cheirinho você vai ficar tudo fedendo, você sei, entendeu? não rola, não rola só isso aqui na axila, entendeu? não, não, não gostei, não gostei vai pro seu esse aqui é o Natura Homem Album não sei quanto tempo faz que foi lançado ele foi descontinuado já tá descontinuado tem 50ml o anterior que tinha mostrado ele tem pera, pera, pera 75 o Humor Perfeito também tem 75 esse é o a versão dele dessa quantidade esse aqui é a versão mini coisa que eu gostei muito na Natura porque se você comprar um perfume você não conhece e tem medo de gastar pra comprar um perfume grande compra um pequeno é bem melhor ele é bem envolvente um cheiro sensual envolvente aconchegante igual, eu gosto muito dele ele é meio quente, né? dia quente ele é ruim é, ele é mais assim sensual mesmo o paz e humor ele é com um dia quente no dia do sol não tem problema que ele é fresco esse aqui ele é mais sensual é bom pra você usar num dia mais mais fresco ou com um dia mais friozinho e tal porque no dia quente ele pode sufocar não, pra mim não é problema eu gosto mas no dia quente às vezes ele é meio carregado demais eu não consigo identificar as notas dos perfumes eu sou péssimo nisso eu só sei que ele é muito bom vamos para o próximo a fixação dele também é boa é tão boa quanto a do paz e humor a fixação moderada não vai ficar o dia inteiro que dura o que? umas 6 horas? umas 4, 6 horas sempre quando eu se eu voltar eu saio pra trabalhar de manhã quando eu volto tenho que reaplicar senão a tarde não vou ter mais nada então é umas 4 horas é uma fixação ok não é uma boa fixação não 4 horas é uma fixação ok um perfume colônia que eu acho que considero que tem uma boa fixação é de 6 horas em diante alguns tem a grande maioria não eu até achei que o humor perfeito tem uma fixação um pouco mais alta do que 4 horas mas não acho que seja uma boa fixação isso porque eu apliquei várias vezes se eu aplicar duas borrifadas ele some tem que aplicar bem umas 6 borrifadas eu aplico um pouco é bom vamos para o próximo logo da Jequiti agora são os perfumes da Jequiti tá o que o Robson falou sobre a Natura a Jequiti faz muito essa questão da miniatura ó eu comprei dois assim de miniatura da Jequiti porque eu queria testar a minha amiga Ana do canal Decorando Por Aí fala muito dos perfumes da Jequiti compra muitos perfumes da Jequiti e eu fiquei muito curiosa com vontade de testar entendeu então eu comprei mesmo as miniaturas para testar se eu comprasse perfume grande corre o risco de eu não gostar e eu aproveitei isso que a Jequiti tem eles fazem muitas miniaturas para mim realmente poder testar as fragrâncias não são os primeiros perfumes da Jequiti que eu conheço já tem aqueles redondinhos da linha Bem Me Quer com magia com fantasia aqueles lá que custava 10 reais eu comprei há bastante tempo e eles estão lá encostados por um motivo que eu senti nesses aqui também tá vou começar falando desse aqui o Mercy é o que a Ana mais me recomendava ele tem o frasco assim ó eu achei super bonitinho ele é um Del Parfum ele não é uma colônia tá os perfumes da Jequiti o que eu acho legal é que eles colocam eu não sei se vai aparecer no vídeo mas sempre na caixinha tem a pirâmide olfativa esse aqui masculino vai dar pra ver mais porque a caixa é escura aqui aparecem as notas de saída de corpo e de fundo então dá pra você ter um pouco de noção do perfume ó esse aqui o caminho olfativo dele é floral romântica porém o que eu posso dizer pra vocês tanto esse quanto os outros dois perfumes da Jequiti que eu conheci recentemente eles tem notas frutais muito evidentes eu não gosto de perfume frutal eu já cansei de falar isso aqui quem assiste meus vídeos sempre vê eu falando que eu não gosto de perfume frutal e os perfumes da Jequiti todos tem a saída com muitas frutas esse aqui por exemplo tem bergamota grapefruit grapefruit sei lá como fala isso grapefruit e romã bergamota grapefruit e romã tá e aí ele tem notas de corpo que também não são muito florais eu não sei porque classificaram ele como floral romântica orquídea chocolate lilás pimenta branca não sei o que seria isso mas eu mas eu achei ele muito frutal muito frutal bergamota e bergamota dá pra sentir eu não sei qual seria o cheiro da grapefruit mas eu acredito que seja doce então eu não senti floral nele sinceramente eu sou a pessoa mais louca do floral eu gosto de perfume super floral que tenha cheiro de rosa que seja assim bomba floral pra mim é o estilo de perfume que eu gosto e nos perfumes da Jequite eu não senti essa coisa floral me entendem eu não não considerei ele como um floral romântica pra mim ele é um frutal floral adocicado entendeu eu não usei ele assim o dia inteiro pra saber se a fixação dele é boa mas essa questão da pegada muito frutal me incomodou um pouco tá não vou ficar falando muito porque eu vou continuar falando disso no próximo perfume o Robson vai falar agora do dele esse aqui é o Bleu Yacht Club da Jequite a Nadia comprou pra mim que ela ouviu falar muito bem dele eu gostei da revista gostou da revista também e tal eu gosto dele ele é um perfume bem suave bem fresco lembra pelo nome e pelo frasco dele lembra bastante mar apesar que eu não conheço o mar nem sei como é é mas ele tem umas notas aquáticas entendeu tem notas aquáticas ele é bem fresco e suave a fixação dele é moderada e o exalar dele o cheiro dele é bem suave você sabe eu sei que eu tô com perfume mas quando eu tô caminhando assim e tal logo depois eu não sinto ele fica na pele rente a pele é por um bom tempo umas 4 horas usei ele ontem hoje tava na na roupa assim só que é bem suave ele é bem fraquinho é pra você saber que você tá com perfume uma coisa bem relax eu gostei dele mas não compraria de novo sério? sério ah que pena eu gostei eu gostei mas eu acho que apesar que pelo custo dele vale a pena mas é que eu gosto de uns perfumes mais você gosta que seja mais forte mais forte que exala mais é eu já gosto mais de um perfume suave mas também é meio decepcionante quando você não consegue sentir já o próximo esse aqui que é o Isabela Fiorentino tá ele também é miniatura de 25ml aqui ele fala o caminho olfativo floral vibrante esse aqui eu já achei que ele é mais floral do que o Merci o Merci ele tem muito frutal na saída depois ele fica um pouco floral mas eu sinto a tal do chocolate que tem nele entendeu ainda tô falando do Merci já era pra estar falando desse aqui esse aqui ele é um floral frutal todos os perfumes tem frutal uma nota de saída frutal muito forte ó bergamota tem todos os perfumes total dessa bergamota maçã vermelha e pera então eu sinto na saída a bergamota eu sinto que ele tem isso ele tem também notas de é corpo de rosa fresia e muguê então por que que eu gostei dele porque ele tem nota de rosa eu já percebi que perfume que tem rosa me agrada muito então apesar dessa saída dele mais cítrica eu consigo sentir a rosa e no fundo ele tem também ó ele tem baunilha âmbar e musk algumas notas de madeira então eu achei que a combinação ficou interessante ele é eu consigo sentir um pouco mais a evolução desse perfume é ele é uma colônia tá ele não é um del que nem o Merci o Merci eu não consegui usar ainda muito tempo pra mim saber é a evolução mas esse aqui eu achei que ele é um floral frutal eu acho que ele tem o frutal mas não sobressai tanto quanto eu senti no Merci ele tem o floral de rosa a fixação dele não é boa coisa de 3 horas eu já não tô sentindo mais ele fica bem rente a pele não exala eu acho que isso é uma qualidade dos perfumes da Jekiti que eu já testei até agora o Robson também achou a mesma coisa não exala entendeu eu tô acostumada com os perfumes do Boticário e da Natura que são os nacionais que na minha opinião são os melhores que a grande maioria exala entendeu quando o perfume ele fica muito rente a pele eu gosto mas eu confesso que eu prefiro que ele exala que ele exale não sei qualquer pronúncia entendeu que eu fique sentindo ele então assim eu achei a minha impressão de uma forma geral até agora com os perfumes da Jekiti tem notas frutais demais e fica muito rente a pele tá testei até agora poucos não sei se a fragrância do pequeno é a mesma do grande mas o Robson testou o Bleu que é o frasco tradicional e achou também que ele fica muito rente a pele então assim quem tava aí querendo a minha opinião gostei muito da fragrância do Isabela eu achei ele um floral aconchegante me lembra alguma coisa de amaciante cheiro de limpeza gostei realmente da fragrância mas a fixação e a questão de exalar de projeção da pele eu achei um pouco decepcionante tá bom esse é o último que eu tenho pra mostrar Abissal Homem Hot um frasquinho de 25ml a pirâmide dele promete que ele é um fogueiro vibrante eu não entendo muito disso eu sei que nele eu sinto algumas notas cítricas e acho que um pouco frutal também apesar que aqui não fala que ele tem frutal quer dizer tem tem umas notas legais aqui na saída menta ele é um perfume refrescante na saída pimenta rosa limão mandarina lima o limão eu sinto bastante ele é fresco na saída e depois de um tempo ele começa a ficar um perfume mais envolvente um perfume mais quente mas não sufocante só que a questão da em relação ao bleu ele ele exala um pouco mais só que também não é aquela coisa nossa meu Deus em comparado aos que eu já usei e ele também tem uma fixação um pouco maior dura um pouco mais dura mais tempo ah ele é melhor que o bleu então a fixação dele sim eu achei e ele exala também e o o cheiro dele eu achei muito bom eu tava vendo na internet algumas pessoas falam que esse perfume não é compartilhável não é um perfume só masculino porque eu acho que ele tem uma pegada mais doce que é que tem aqui ele é na saída ele é bem fresco menta pimenta rosa limão e tal aí as notas de corpo ele tem muitas flores freze jasmin folhas de violeta que acho que dão uma pegada mais feminina nele não é um perfume se uma mulher quiser usar ele eu acredito que não tem problema algum não é um perfume você vai sentir nossa perfume de homem não e também não é nossa que perfume de mulher dá pra usar é interessante agora vamos pro último perfume desse vídeo que já deve ter ficado longo vocês me perdoem mas é um vídeo diferente então eu espero que vocês gostem apesar de ter ficado um pouco longo é esse aqui flora sense pétalas tá que eu comprei por um kit do dia das mães e ele é um miniatura também ó ele vem assim o cremezinho de mão e o perfume tá e ele é um perfuminho de 25ml pelo nome flora sense pétalas o que você pensa que seja um perfume bomba floral certo flora sense flor e ainda tem o negócio de pétalas eu pensei caraca vai ser o perfume mais floral do século mas aqui atrás vamos ver o que ele fala notas de saída são um monte de nota frutal abacaxi mandarina melão e pera frutas é notas de corpo tá tem jasmin orquídea acássia e damasco mais fruta notas de fundo daí temos aqui ó patchouli algumas outras madeiras baunilha e caramelo então ele é o caminho olfativo oriental sensual gente eu fiquei muito decepcionada com esse perfume os outros dois eu gostei mas esse aqui flora sense pétalas pra mim ele era um perfume floral e ele é um oriental sensual tem notas frutais de baunilha e caramelo não eu sinceramente achei que não tem nada a ver o nome a proposta dele que é cheia de flor na caixa com a fragança entendeu não tem nada a ver a verdade é que assim eu não sei se eu gostei entendeu eu não sei se eu gostei sinceramente é um perfume que eu não entendi ele tem sim a questão da rosa eu sinto a questão da rosa mas eu confesso que me decepcionou porque ele não é o perfume floral que eu esperava todos esses perfumes da Jequiti que eu comprei aqui são classificados como florais e nenhum na minha opinião de pessoa viciada em perfume floral que eu só amo perfume floral nenhum desses perfumes aqui é um floral decente na minha opinião entendeu eu assim não achei ruim não é isso que eu estou querendo dizer mas os perfumes florais da Jequiti eu achei frutais entendeu então meio que me decepcionou ainda bem que eu comprei os pequenos achei a fixação fraca também tá são fragrâncias diferentes não achei comum não achei cópia não conheço também muitos perfumes importados mas não é parecido mas eu achei que tem o DNA Jequiti por assim dizer que são perfumes com muita predominância frutal entendeu todos inclusive os masculinos tem muita predominância frutal então meio que por causa disso eu não morri de amores não detestei acho que vale a pena de comprar os pequenininhos para testar é uma forma de você economizar e você não desperdiçar dinheiro pagando 80 reais 100 reais no perfume que você não sabe se você vai gostar nem sempre a gente tem como testar antes de comprar principalmente esses de catálogo se tem curiosidade para experimentar o perfume novo compra a miniatura é isso gente é isso minha opinião de uma forma geral é que eu não amei nem odiei fiquei um pouco decepcionada tenho que comprar outros perfumes da marca para ver se eu mudo de opinião mas de uma forma geral continuo ainda achando que Natura e Boticário são as melhores marcas de perfumaria nacional tá bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa aí qualquer coisa se o vídeo não ficou muito bom porque é a primeira vez que a gente está gravando junto talvez tenha ficado um pouco longo também mas eu espero que vocês tenham gostado quem gostou clica no gostei para ajudar na divulgação desse vídeo e se você gostou da gente clica em inscrever-se aqui se vocês quiserem comenta aqui embaixo pedindo mais vídeos com o Robson se vocês quiserem mais vídeos com o Robson comenta aqui embaixo pedindo que eu vou encher o saco dele para ele gravar junto comigo tá bom é só no caso obrigado por ter assistido um beijo e tchau tchau